Aí, ó a torcida, como que você tá no meu quarto, mano? Como é que o brasileirinho, como é que o brasileirinho tá no meu quarto, velho? Tá afim de ganhar skins da forma mais simples? Acesse o forcedrop.gg Melhor site para aberturas de caixas Lá, você pode abrir caixas baratinhas e ganhar skins de valores altos Entre e use meu código MANIA em sua recarga e ganhe 25% de bônus Link na descrição E aí, velho? Ih, o Genji vem como, velho? Vem? Ah, estourei os ouvidos aí da rapaziada O Genji vem de BNT, tu queixada O coldzeira Asiático, né, velho? Altmatic, Costa, sonho e ele Peps, que isso, KNG? 4 kills, faz seu nome, velho? Aí é ace, velho, aí é ace Correu, correu, corre ladrão Corre ladrão, vai junto, KNG Eu sei que você tem um sonho Eu sei que você quer esse ace Olha lá, fake plants Aí, aí, já sabe Vai, ó, agora ele vai plantar, agora não vai ter mais fake não A gente se separou, meu Deus do céu Olha lá, ele vai plantar no meio do bomb Vai um por um lugar, outro por outro Duas kills da Altmatic e a gente ripou, velho Ah, ele tá de colete, já tirou o... Olha lá Tá aí, tá aí 1x0 Made in Brasil Tudo nosso, nada deles Irei fechar as apostas neste momento Olha aí, ó, Fernando Alvarenga, a dona morte já, ó Fazendo defuso 4 kills para o KNG Tá na gopro, tá na gopro Pode deixar comigo, velho Olha o cara vendo aqui Olha essa mira alta, pelo amor de Deus Mira alta, é headshot, né, padrinho Olha aí Caralho Tá vendo? O corredor Ó Nossa, dois aí E aí Caralho Caralho, mais um A Tem mais um A, não sei aonde, velho Tá na gopro Que isso? Costas Ai, que susto, velho Tá na rampa, ele Você não vai ganhar esse ódio Já tô meio, ó E aí, isso eu não pego uns caras assim, velho Aí, Xanão Juro por Deus Ai Hã? Cicou plantada TRK e KNG Um pela frente O outro chegando pelos flancos O KNG, ó Puxa a CZ É confiança Confiança, beleza E aí, ó Ah, é o Deps, velho O Deps não troca com o TRK, velho Não existe esse mundo Varanda Dar o pé, dar o pé, dar o pé Passando, passando a varanda Me ajuda Opa Opa Taquinho vem Seis kills KNG já derruba Neste momento 14 barra zero Né? Ah, é o Deps que sobrou, velho E ainda tem o Costa Cuidado que o Costa Tá aí de costinha Ó lá Não existe O Feiro já rasgou Ah, se desesperou Pegou, atirou antes de mais Não teve sangue frio E aí, saved Até aí, KNG ainda matou? Não, tá certo Foi saved Quer outra Então, ó Kills importante O professor já chega As 10 kills Me BR9 Ele tá atirando aqui Tá aqui em cima Aperta Abriu um xuxa Ai Nossa Ai, Bobo Passa no meio É isso Tem 4, tem 4 Tá certo CT CT1 Tem o miado Rato Tem um CT aqui na minha mira Meio O rato O rato abriu Eu só sabe que o C4 tá na base Tem um com 10 Tava o rato Morreu com 10 Esse foi que matou Matou a caverna Amassar Aí cesou o cara E aí, olha o Taquinho Fala dele, ó Duas kills pro Taquinho Eu tô falando, velho Eu falei que o Taquinho ia fazer 14 kills Já chegou em 9 O professor tá com 10 Eu não sei, velho É muita kill O KNG tá matando muito 9,2 E vambora Não acertou o tiro Mas ele tá na passagem Os caras sabem Nossa Que isso O KNG, velho O KNG, velho Que isso 19,1, velho Meu amigo Trabalhar O Costa Já mata C4 É treidado pelo Fallen O Fallen chega na sua 18va kill Que isso Hoje tem flick do professor, velho Que isso, velho Quebrou o pulso E aí você errou Ah, você hesitou na frente dele, Son Mano Alguém no Brasil e no mundo Já não sabe que o Son morreu, velho Son Mano Ixi Vai pra um lado Vai pro outro Nossa Faz movimentos de capoeira Birimbau Faz, mano Você tá morto, Son Mano Você tá morto, velho Não tem A não ser que você chame algum brother Olha lá Olha lá Olha o Sol Mano Aí jogou o que sabe, hein, Shotire Vai, Botão Vai, Botão Sai daqui Ai Olha o tapa Ai 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 Se doco, velho Se doco, velho Agora Vamos fazer o 15, velho Vamos fazer o 15 Pra ficar beleza É isso, é isso Esse cara da escada, velho É aí a mina, velho Esse cara tentando chegar na escada Matar esse cara da escada, velho É o frag É o melhor frag pra você fazer, velho Esse cara da escada, né Esse cara da escada Era o frag que eu queria ver o MiBR fazendo E agora tá aí A gente tem um espaço, né A escada não é deles Até o momento, né Pode ser que o Costa apareça Olha lá O som já caiu E aí 5x3 O jogo começa a voltar pras nossas mãos, né Caiu, mas um jogador Ai, nossa 2x5 É só tomar cuidado O Tepes tá vivo Então é aquilo Acaba ficando praticamente um 6x1 E agora Tudo nosso Tá lá Ó lá 6x1 O cara tá lá 5x1 Então aí 14 mais 1, 15 O MiBR não perde mais, velho Ah, o MiBR não perde mais, velho Ah, pode sorrir, brasileirinho O MiBR não perde mais, velho O MiBR não perde mais Ah, mas calma O Debs tá vivo Ele vai Não vai, velho Não vai, velho Ó lá Ele vai Ele vai Ele vai sim Não vai Não vai 15 MiBR 13 de NG O MiBR termina A fase de grupo Invicta Porque não perde mais A gente tá vendo muita confiança, né De vocês com o TRK A gente acha que o TRK Ele tá achando o espaço dele, né Jogo a jogo E ele conseguir, né Conseguir fazer o seu próprio jogo Ele tá, né Ele jogando mais Jogo a jogo Ele vai se sentindo melhor com o time Tá conseguindo fazer a diferença Ganhar rounds importantes E a gente espera, né Que ele consiga aí mostrar O que ele é capaz de fazer Vai rapaziada Valeu a torcida de todos Hoje Tivemos que escapar a vitória Tomamos um comeback De terra e na trem É um lado difícil Mas estrategicamente Não fomos muito bem Algumas escolhas que eu fiz Não foram muito boas Em termos de tática O jogo foi se complicando Mas de qualquer maneira Vamos classificar A próxima fase Primeiro ou segundo lugar Vai depender amanhã De alguns outros resultados E Esse tempo aí A gente já passou Analisando um pouquinho Como é que foi a partida Que a gente pode fazer melhor Na próxima Com certeza A próxima treina vai ser melhor Valeu a todos aí